É galerinha, é a nossa saída aí, vô galerinha, 9 horas e alguma coisa, 9 e 10, estourando 9 e 10, tomo de saída, tomo de saída do setor galera, nós vamos embora, tá bom meu filho, tá bom, tá bom, vamos embora já, vamos embora, vamos embora, tem uma peninha por ali, querendo dar uns cantados por ali o solto, ele tá partindo pra cima não solto não, então por enquanto, nós estamos de saída galera, nós estamos de saída nesse nesse lamaçal aqui, esse lamaçal é muita lama, velho, oi, 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 é muita lama, meu velho, mas estamos de saída, agora meu filho, enche esse pete-bate de dia, vai cantar meu filho, vai, cuide na vida, tá vendo a peninha aqui, né, tá, então vamos embora, isso, é galera, só dois minutos, nós estamos embora, tá, então vamos embora, nós vamos embora, não era de chiar não pai, era pra cantar, cuide, valeu galera, tá assim porque tem um pene aqui na frente tem um pene aqui na frente